Se não vier o socorro, as empresas vão fechar. E as empresas fechando, haverá uma demissão em massa. O que a gente está invocando é que essas medidas têm que ser aprovadas o mais rapidamente possível. O problema na saúde pública atinge diretamente a economia. E uma preocupação é a demissão em massa. Para tentar evitar isso, o programa batizado pelo governo federal como anti-desemprego prevê a suspensão temporária de contratos de trabalho. Mas essa possibilidade ainda precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional. E a gente conversou com uma advogada sobre o assunto. A gente sabe que o governo federal vem estudando formas de conter e minimizar os impactos econômicos decorrentes da pandemia do coronavírus. E a gente também sabe que, por ser uma crise, essas consequências são passageiras. Mas, de qualquer forma, é preciso articular as estratégias para garantir a subsistência da população. Especialmente naqueles setores mais atingidos por esse processo todo. Na minha opinião, é o setor de comércio, que inclui as companhias aéreas, bares, restaurantes, lojistas, etc. Todo o setor de comércio, eu acho que vai ser bastante prejudicado por essa crise. Agora, durante e depois também vai sofrer algum impacto econômico, com certeza. O texto da medida provisória ainda está sendo preparado. Mas algumas medidas já foram adiantadas pelo governo. E a suspensão só valeria para quem tem carteira assinada e por até quatro meses. É preciso que todos estejam com alta responsabilidade sobre suas ações, mantendo todas as ações necessárias para poder evitar a contaminação de outras pessoas com relação a esse vírus. Mas mantendo a calma e mantendo a esperança de que logo, logo isso vai passar e de que a gente vai poder retomar as nossas atividades normais e voltar a termos uma sociedade e um setor da construção civil num desenvolvimento que vinha mais recentemente, num crescente, numa recuperação das suas atividades. O trabalhador, fique tranquilo, que tudo que nós estamos fazendo, empresários, enquanto sindicato e também o sindicato dos trabalhadores, é buscando alternativas que não levem à demissão. Nós precisamos, nesse momento de crítico, preservação de emprego.